Ajeitando pra cobrança ali o Aderlan, toda a atenção do Volpi. Aderlan, pé direito, vem bola viajando, vem um toque de cabeça! Gol! Gol! Gol do Bragantino! A linguiça voadora faz mais um, Fabrício Bruno, na cobrança de falta do Aderlan. Muito importante, Claudinho, lançamento feito, desvio! Gol! Gol do Bragantino! Gol do Bragantino! Ítalo! Galera, com uma certa condição física, Claudinho levantou na área, Fabrício Bruno! A bola é pro Michael, Bruno Henrique vem pelo meio, Michael colocou na frente pra chegar na linha de fundo, fez o corte, passou da bola! E aí no corpo a corpo, Fabrício Bruno, né? Não, reclamou de uma falta o Ítalo, e aí vem o Flamengo pra responder, Bruno Henrique se movimenta, tenta o Max no fundo, Fabrício Bruno! A bola, bola viajando, o Cássio saiu! Quem bateu na bola foi o João Vítor! Fabrício Bruno foi esperto, ganhou na velocidade do Gustavo Silva! Já inverte a jogada com o Felipe Luiz! Mesmo assim, o Gramado já perdeu qualidade num curto espaço de tempo. Michael colocou na frente, Fabrício Bruno! Música Marcação é do Raul, Vitinho levou vantagem na dividida, vai pra cima da marcação, fez o passe, Bruno Henrique! Música Amado por Tolima nos primeiros 15 minutos. Bem aí, hein? Campal, meteu na linda pelota! Cerrou de gran maneira, Fabrício Bruno! Chega pra cortar o Boza. Na sequência, tira Fabrício, tenta o contra-ataque. Fala para o centroavante, para o Pedro Lucas Na disputa dele com o Fabrício Bruno Fagner, 42 Fagner, bola viajando Sobe para a cortada, Fabrício Bruno Fragapane para Enzo Dias Bailaterale de Talleres Centro de Enzo Dias Termina despejando Fabrício Bruno O Bragantino para trás Mais uma inversão Michel, Michel colocou na frente Pé esquerdo, coloca essa bola na área Fabrício Arbitragem autoriza O Vital na cobrança, pé direito na bola Tentativa do João Vitor, sobe para cortar O Fabrício Bruno Escanteio, bola viajando Do Vital, bem posicionada para a cortada Fabrício Bruno Ela pega na trave e não entra Contra-ataque agora Da Chapecoense Anselmo Ramon Disputou com o Fabrício Bruno Se manda o Fabrício Leva a bola para a direita Para Vinícius Cruzamento na área Bola perigosa Fabrício E o Ramiro na cobrança Mola vem aberta Subiu o João Subiu o Gil Música 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 Bruno Bruno faz a inversão Não tem pressa ali para a cobrança O Fabrício Bruno O Rogério Chene O Rogério Chene já cantou Música 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 Música